Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje o pessoal vai falar sobre esse produto que é o Rexona Clinical, tá? É Rolon, a gente conhece como Rolon, tá? Vou mostrar mais ou menos para vocês aqui a embalagem, assim. Ele vem numa caixinha, tá pessoal? Eu vou deixar a foto aqui em cima para vocês verem. A minha caixinha eu joguei fora, acabei jogando fora. O que que fala aqui? Que ele é Extra Dry, antitranspirante em creme, tá? Três vezes mais proteção, vem 48 gramas. Gente, esse produto aqui já não é a primeira vez que eu compro, eu já comprei ele umas três, quatro vezes, tá? Eu gostei muito dele, tá? Eu saio de manhã, passo, fico o dia inteiro, não preciso ficar recolocando, ele segura bastante a transpiração, por isso que eu tenho comprado ele sempre. Ele rende, tá? Porque você não precisa ficar passando toda hora, pelo menos comigo, tá pessoal? Cada pessoa reage de uma maneira. Na minha transpiração não precisa, eu passo de manhã, vou pra lá, vou pra cá, entendeu? E não preciso estar passando ele toda hora, que ele segura bem. O cheirinho dele é um cheirinho floralzinho, suave, delicioso. Quando você passa nas axilas, ele fica bem macinho, suas axilas ficam bem macinho, parece que tá assim, hidratada, que eu gostei muito também dessa questão. Eu vou abrir aqui a embalagem agora pra mostrar pra vocês como que ele é. Pinha, tá? Ele é assim, você pode passar direto na axila, ou quiser passar a mão e passar lá. Eu aqui sou eu que uso mesmo, então eu passo direto, ele é feito pra passar direto mesmo. Eu acho, mas tem gente que não gosta, né? Passa a mão, passa na axila. Enfim, vocês usam do jeito que vocês acharem melhor. Aqui embaixo ele vê essa rodinha que você vai mexendo de acordo com o que você quer subir o produto, tá vendo? Você rodou aqui, o produto vai subir aqui. Não precisa rodar muito, você roda um pouquinho, utiliza, mas da outra vez que você for usar, você abre mais um pouco. E é isso, pessoal. Eu tenho que falar, esse produto pra mim serve muito bem, tá? Na transpiração, que é importante, né? Quer dizer, a gente usa os odorantes aí que a gente passa, tem que ficar passando toda hora. Pra mim serviu muito bem. O preço dele, gente, gira entre 16 a 20 reais. A base é 20 reais. Mas você pode encontrar variedade de localidade, né? Cada local às vezes vende por um preço. E essa é a minha dica de hoje pra vocês, esse Ricksona Clinical, que pra mim serviu muito bem. Aí eu vim passar aqui pra vocês, tá? Embora tenha só 48 gramas, mas rende bastante, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Ah, se inscrevam, curte e compartilhem o nosso vídeo pra tá passando aí pra outras pessoas, tá? Beijão, fiquem todos com Deus.